O encontro de casais organizados pela Casa de Formação Santa Terezinha deve reunir um grande número de pessoas, todas que desejam pedir a proteção divina na união com quem for escolhido para viver uma vida inteira. De acordo com uma das organizadoras do evento, a psicóloga Luciane Casarotto, o encontro é aberto para diversos tipos de casais. Nós estamos com um casal que é unidos pelo matrimônio, casais de segunda união e casais que a gente costuma falar que são amasiados, que já moram juntos há algum tempo, não só aqueles que já são casados. Além de um momento de oração, mas vai ter também uma confraternização, um jantar romântico, partilha, um convívio. Vai ser uma noite muito abençoada para todos os casais. Para participar do encontro, o casal vai pagar uma taxa de apenas 40 reais, que já está incluso o jantar. Todas as informações podem ser obtidas na sede da Casa de Formação Santa Terezinha ou pelas redes sociais. Mas atenção, as inscrições vão até nesta sexta-feira. Um casal convidado pelos organizadores, trarão relatos e experiências que poderão ser divididas com os participantes. Vai ser na chácara do Toninho Casaroto, que é próximo ao supermercado Casa Verde, o Casa Verde 2. É dentro da cidade, é bem conhecido já em Andradas. Um local bem agradável aí, de fácil localização. Bem próximo do centro, não é difícil de chegar lá. É tudo asfaltado, muitas pessoas perguntam assim, ah, mas é roça, é difícil, é perigoso. Não, é tudo dentro da cidade, é de fácil localização. Então, é um lugar muito agradável, um lugar bonito, com a inscrição realizada e participar com a gente. Coração muito aberto, né, que nós da Casa de Formação Santa Terezinha convidamos todos os casais que já são casados, que são de segunda união ou amasiados, a estarem participando com a gente desse encontro, da partilha, do contato, né, que hoje em dia, às vezes, o casal já não tem mais muito tempo para poder partilhar um pouquinho do dia a dia, do contato um pouco mais próximo, sem os filhos, né. Então, todos que se sentirem tocados, vamos participar com a gente. Vai ser de muita alegria estarem juntos conosco.